E com esse cenário, gente, começamos nosso vídeo de hoje. Olha que bacana essa árvore de IP. Estamos aí no mês de julho, chegando no mês de agosto, nessa época aqui em Goiás, né? É a época que florescem os IPs. Olha que bacana que tá, né? Essa linda árvore de IP, gente. Olha isso, gente. Não tem uma folha sequer. Não tem uma folha sequer, né? Vamos circundando aqui. Mas é realmente impressionante, gente. Impressionante. Vamos chegar mais pertinho dela. Quem consegue ver uma folha dessa árvore, hein? Nosso canal hoje do Rio Grande do Brasil, né? Está aqui trazendo essas imagens da natureza. Nosso canal hoje tá romântico, gente. Estamos trazendo flores para a sua tela, gente. Olha só. Ali tem uma outra. Vamos passar por cima dessa árvore. Vamos passar aqui, ó. E vamos no outro ali que tem a cor ainda mais escura. Que é praticamente um lilás, né, gente? Olha só. O que mais me deixa impressionante é que são várias tonalidades, né? Tem inclusive uma raça... Depois que florescem os IPs roxos, né? Esses que a gente está se vendo, vem a época dos IPs amarelos. Que também é um espetáculo à parte, né, gente? Mas depois, tudo tem seu tempo, né? A natureza é assim, né? Para tudo tem seu tempo. Primeiro um, depois o outro. Olha só a quantia de árvore que tem naquela região. Vou tentar levar o drone lá. Ver se não vai perder o sinal, porque vai ter que passar atrás de umas... De uns pés de coqueiro, gente. Pode ser que interfira, né? Olha só a quantia. Que maravilha, gente. Nosso canal está hoje. Canal Drone Brasil. Para você que está aqui de passagem, gostou do vídeo? Achou bonito as flores dos IPs aqui de Goiás? Então, se inscreva, né? Deixa o like. Compartilhe. Comente, né? O que você gostaria de ver, hein? Está achando legal o vídeo? Olha, gente, um abraço aí para toda a galera, né? Que sempre curte, sempre dá aquela força marota aqui para o canal. Muitos amigos. Muitos, muitos, muitos mesmo, né? Inclusive pessoas, né? De... Até mesmo de fora do país, né? Tem uma galerinha... Olha só, gente. Isso aqui dá para tirar uma foto, revelar e colocar um quadro aí no seu escritório, na sua sala. Olha só. Isso é a natureza. Que a natureza nos favorece, né? É obra de Deus. O grande arquiteto do universo. Não é verdade? É, gente. Hoje, né? Fazendo uma viagenzinha, né? Um passeio. Vi isso. Pensei, não. Não tem nem como, gente. Vou deixar esse passeio em branco sem trazer as imagens aqui para o canal para vocês verem, né? E são muita, muita árvore mesmo. Olha só. Para todo lado que você vira o drone. Olha isso, ó. Olha só. Para todo lado que você vira o drone. Tem uma árvore florida, gente. Olha só. O sol já está até se pondo, né? O branco do horizonte já está até atrapalhando um pouco a imagem, mas não deixa de ser esse charme, né, gente? Essa época linda do ano. Olha só, galera. Que massa isso. Olha que legal. É impressionante, gente. A natureza sempre tem um espetáculo à parte, né? Então é isso, gente. Trouxe essas imagens belíssimas aí para o canal. Vou estar encerrando aqui o vídeo para fazer umas fotos, é lógico, né? Tem que colocar as fotinhas lá no Instagram e Facebook e tudo. Um abraço para toda a galera do canal. Fiquem todos com Deus. Se cuide-se para que no próximo vídeo, na próxima semana, a gente está aí trazendo imagens bacanas e todos vocês estarem por aí. É verdade? Fiquem com Deus, galera.